Que covardia você me chamar para o Marnia um dia de jogo em Doris. Você sabe que eu não resisto, né? Tem sempre algum jogo de futebol na televisão. Nem que seja uma porcaria de um campeonato japonês. Tem sempre alguma coisa. O que eu posso fazer? Bom... Ai, eu detesto esses repórteres. Eu não sei como você vê a notícia. Falando em notícia, você soube alguma coisa daquele avião que caiu aqui perto? Olha, pelo que eu soube, as buscas foram suspensas. Graças a Deus, viu? Que essa história de acidente ia acabar afastando os meus clientes. Essa história só de pensar me dá calafrios. Aliás, falando em calafrios, eu acho que deu uma esfriada. Você não achou? Eu tô sentindo frio. Não, pra mim tá legal. Ai, eu acho que essa noite tá pedindo um vinhozinho, um fondio, sei lá, um aconchego. Pois pra mim essa noite tá pedindo um moletom, um bom par de meias e uma caminha bem macia. Eu concordo plenamente. Bem, como você concorda comigo? Eu vou indo, Doris. Como vai indo? E o moletom? As meias? Enfim, a caminha macia? A minha tá bem quentinha me esperando. Boa noite, Doris. Bons sonhos. Detesto caminha macia, igazinha. Bons sonhos. E aí? Não precisa. Oh. E aí? É isso aí? E aí? Abertura 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 Inscreva-se Ah, gente. Eu tive um sonho demais. Eu sonhei e fui com o meu alcinho, que saudade do meu pimpão, ele deve estar sozinho. Eu sonhei com a história da Bela e a Fera de novo, gente. De novo? Ah, não sei o que eu faria se acontecesse isso comigo, sabia? Você ia dar uns beijinhos no monstro, Luísa. Ai, Deus me livre. Ué, se ele virasse um príncipe, né? Nunca. Ai, não, não, dormi tão mal. Sei que tava puxando minha cobertura e senti frio a noite toda. É, mas você tá sem cobertor mesmo. Gente, cadê meu cobertor? Sumiu. Sumiu. Será que vai começar tudinho de novo? Que absurdo, gente, eles prometeram. Não, gente, mas peraí, os meninos não iam entrar aqui no meio da noite, isso dá expulsão. Eles sabem como o Hugo é com essas coisas. É, mas alguém pegou o meu cobertor. Tchau, tchau.